Galô, Galô criamos chances, mas infelizmente não conseguimos mexer no placar Tiago, o jogo estava muito pegado ali, principalmente na intermediária do Chapecoense, você acha que o Atlético forçou talvez um pouco, muito faltas ali para tentar alçar uma bola na área ou usar a habilidade do Otero nas bolas paradas? A gente teve infiltração, teve chute de fora da área, teve cruzamento teve ultrapassagem, a gente tentou de todas as maneiras ali entrar na área deles isso daí foi uma delas, mas a gente teve recursos, acho que o time criou, o time apresentou muito empenho, isso aí foi inegável, o time correu o tempo todo e criou chances ali para fazer o gol mas não conseguiu fazer Você diria que foi mais méritos do adversário do que propriamente o Atlético não ter conseguido fazer um bom jogo fazer um jogo que a torcida esperava já construiu um resultado aqui hoje? Eu acho que o resultado não foi o que a gente esperava mas que foi um bom jogo o time dominou o jogo, foi para cima o tempo todo, criou inúmeras chances não conseguiu fazer o gol acho que é faz parte aí do futebol, o outro time estava se defendendo, conseguiu defender zero a zero, mas é um jogo de 180 minutos temos mais de 90 minutos lá e temos tudo para classificar Tiago, eu queria que você falasse o que você imaginou fazer com aquelas duas substituições tirando seus dois volantes, que eram na verdade os homens que faziam a saída de bola do time do Atlético e se você acha que não deu certo, por isso colocou o Galdezani depois ali, já que o Gilson Kleiner colocou mais atacantes Ali foi uma possibilidade uma tentativa, né, de colocar o Roger Guedes na frente, junto com o Ricardo, então a gente abriu o Cazares na esquerda, deixou o Luan com o Elias e o Otero na direita, para colocar dois homens na frente da zaga deles, que estava com três zagueiros e os dois laterais uma linha de cinco ali, muitas vezes então a nossa tentativa foi essa, foi ser mais ofensivo para buscar o gol Agora, esse momento Copa do Brasil e vem Sul-Americano e vem o Campeonato Brasileiro são oito jogos neste mês de maio pesa também neste momento com viagens? Eu acho que pesou um pouco, foi a questão de jogar domingo agora quarta mas faz parte isso aí não tem jeito, são apenas dois dias de intervalo, isso aí é pouco para o grupo recuperar e agora a sequência vai vir em outro jogo com intervalo de dois dias só isso a gente sabe que é pouco mas a gente tem que estar consciente, nosso grupo a equipe de trabalho que cuida da recuperação dos jogadores está fazendo, eles já estão lá dentro fazendo concentrado, já viramos a chave para sábado encarar o São Paulo Tiago, era inimaginável pensar que o Atlético conseguiria a mesma intensidade durante os 90 minutos hoje, como apresentou contra o Corinthians você tem feito ali duas duas trincas pelos lados com o Fábio, o Luan e o Guedes na esquerda o Blanco o Patrick o Otero pelo lado direito no primeiro tempo conseguiu algumas superioridades pelo lado tanto que o Atlético finalizou 12 vezes conseguiu ter mais profundidade você acha que no segundo o que pesou foi essa questão física ou você acha que até depois das alterações essas trincas as triangulações pelo lado faltaram um pouco e tivemos mais cruzamentos sim, sim faltou mas foi uma tentativa sabe foi um recurso que a gente usou na tentativa de conseguir furar também a defesa deles ali então a gente abriu mão dessas trincas ali exatamente na tentativa acho que foi uma coisa que a gente tinha que fazer porque não estávamos conseguindo entrar ali pelos lados profundidade também e foi uma foi uma possibilidade ali que a gente tentou e tivemos chance a bola passou na frente à área cruzamentos e bastante lance ali próximo de fazer o gol mas então foi foi uma tentativa assim válida Ô Thiago boa noite dentro dessa evolução e dessa procura pela equipe ideal por uma formação ideal você acha que hoje você encontrou uma equipe mais fechada do que as outras nas partidas anteriores em que o Atlético trabalhou? foi totalmente a gente até agora não tinha enfrentado um time que jogou o tempo todo para se defender assim mesmo no campeonato mineiro os adversários vinham aqui se defendiam e tentavam também atacar a gente foi um domínio completo nosso no ataque eles tiveram pouquíssimas chances ali então foi um time que jogou para se defender mesmo Ô Thiago a próxima partida do Atlético é fora de casa contra São Paulo e as quatro últimas partidas o Atlético perdeu três e empatou uma eu queria saber o que você acha que o Atlético precisa fazer melhorar para voltar a vencer fora de casa e melhorar a atitude do time Eu acho que é o trabalho foi as circunstâncias eu não consigo falar desses jogos sem falar dos erros da arbitragem um pênalti que não existiu contra o Vasco um gol impedido na Argentina e uma expulsão que não foi justa no jogo do Cruzeiro os três jogos fora daí e antes a sequência nossa a gente não havia perdido nenhum jogo fora desde o início que eu estou aqui então a gente vinha da vitória no Botafogo e a Paraíba vitória no Figueirense as vitórias fora de casa então acho que é um padrão o time sabe o que tem que fazer jogar espero que não haja erro de arbitragem no sábado e que a gente faça um grande jogo e consiga a vitória Tiago em cima desse jogo de sábado também você disse que vai ter apenas dois dias para recuperação mais recuperação até do que treino e você não costuma mexer muito na estrutura do time imagina de repente alguma substituição por conta de desgaste ou essa informação ainda não tem? É possível mas ainda não tem a gente ainda o pessoal vai colher amanhã amanhã os jogadores chegam e aí vão trazer os estados deles de cada um e aí eu vou fazer a equipe mais forte possível para esse jogo de sábado Tiago para a partida de volta como você imagina porque Chapecoense você citou há pouco jogou para não perder em Belo Horizonte agora alguém tem que vencer eles vão ter que sair um pouco mais para conseguir a classificação quem sabe pode ser um jogo até mais interessante do que foi esse de ida para o Galo na volta? Eu acho que sim eu imagino que jogando em casa eles vão querer propor um pouco mais o jogo vão ter que se abrir não sei como é a torcida lá se eles vão aceitar que o time fique 90 minutos para classificar no pênalti imagino que não imagino que o torcedor de Chapecó goste de futebol e gosta de ver gol gosta de ver troca de passes enfim jogo ofensivo e daí eles vão ter que se abrir também e vai ficar um jogo mais franco acho que vai ficar bom para ambas as partes e vai facilitar a nossa capacidade de enfrentar adversários assim Música Música